Isso aí galera Transporte Público de São Francisco Um ônibus elétrico Ônibus guiado por linhas Cabos elétricos No alto Tem muito isso galera Muito Tem muito Tem muito Que se chama Mooning São aqueles trenzinhos antigos Que caminham Que vão pela cidade e tem seus trilhos Pelo chão Trilho de ferro igual de trem Só que são pequenos São como pequenos vagões Aí galera Vocês estão Acompanhando a gente aqui em São Francisco Nesses nossos dias aqui em São Francisco Aqui as ruas galera São incrivelmente inclinadas A câmera tá num ângulo de Retinho Ela tá num ângulo de 90 graus aqui Olha a rua O ângulo da rua que leva E aqui ó Essas casas nessa rua Nessa ladeira aqui de São Francisco Tem uma visão privilegiada Quem vive aqui Olha a visão que tem Vocês já devem ter corrido muito nessas ruas aqui no videogame né E olha lá no finalzinho lá ó Na ilha Olha a visão que a galera tem Conhece aquilo ali? É Aquilo ali é a famosa Alcatraz A famosa prisão Alcatraz Que hoje é museu né Hoje é atração turística Visão privilegiada de quem vive aqui nessas casas Muito legal Vamo lá, vamo lá dar um passeio lá pra vocês conhecerem Valeu Aí pessoal Uma empresa especializada em turismo em Alcatraz Aqui você paga o ingresso Você paga o ingresso e pega uma balsa Pega uma balsa que te leva até a ilha de Alcatraz Até a prisão que virou mito né Mito Com certeza vocês conhecem Aqui a fila pra entrar no... A fila pra entrar no... A fila pra entrar no... Acabo de passar o... O ticket O bilhete com eles O ingresso E enfrentar a fila Essa fila é grande Pra entrar... No cruzeiro Daqui a pouco a gente está lá... Daqui a pouco a gente está lá... A fila pra entrar no aceleram Obrigado.